Música Vamos filmar aqui, nós estamos aqui com o Edson Reis e o Michel, não é Michel? Michel Dalton Isso Michel, tudo bem Estamos aqui filmando vocês Vem cá, afinal de contas vocês estão aqui montando aqui uma parafernalha É isso mesmo Pai que coisa, estou filmando tudo Isso, mas então o objetivo todo o Edinho é de fazer uma entrevista para a Revista Novo Para a Revista Novo Nossos talentos Tá certo então, tá bom então Então vou deixar aqui gravando Gravando, gravando, pode começar que está gravando Cléber, só vou pedir para você ficar nessa posição aqui Eu quero ver essa cidade em cima Diretor do chão Pra cima Você comigo é pá, é mais do que sonhar, amor tão raio de se viver Eu quero aproveitar esse momento Eu quero aproveitar esse momento para te dizer Você é corrida, Cris, me vê que coisa linda Eu quero aproveitar esse momento para te dizer Mas vou você entrar Eu quero aproveitar esse momento para te dizer Porque eu não quero deslutar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Nós dois Tira o pé do chão Maraca Brasil, irmão Gravando, querendo Tira o pé do amoring Estão gravando tudo Estão gravando tudo É só o pé do juízo A valor, a valor É só o pé do juízo Não é bom É só o pé do juízo É só o pé do juízo O pé do juízo Coração, essa felicidade Quero cię emitir Que valeu muito É só o pé do juízo A gente tá lá, né? Mas com você entrar na vida é pra ficar tudo bem Eu não quero despedir de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Nós dois, eu vou chegar junto Quero ver esse lugar Avalor, avalor, sentir mais o coração Coração é sua felicidade Avalor, 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 insufici É a cor de verdade Avalor, avalor, secundi Coração é felicidade Avalor, avalor, insufici É a cor de verdade Obrigada O que você tem assim, Carla? Tem tudo pra dar certo, nós dois Eu não tô acreditando nisso Você tem a esseкой Você tem pra ela� Como ela vai ser alta Eu também O coração é felicidade Amador, amador e sim É amor de verdade É amor de verdade Amador e sim Amador e sim É amor de verdade Amador e sim Segura, segura, segura A roupa dela... A roupa é um tipo de índia, né? Eu tinha tentado até arrumar uma pessoa... Uma fantasia... Uma fantasia... Uma fantasia... Só o maraca dormindo assim, ó... Talvez eu acho que não há roupa... Talvez não há roupa... Talvez um grito de pena... Ou um fogão... Talvez... 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 Um, um, um... Cem, tua palavra... Senão toda muda... Essa dificuldade... Saia do chão e vêm! Abas kayo, báÊB MBA E se o chão de emagre... E se o chão de emagre... Essa dificuldade é toda adiante... E... Abaooo... Abas aí... Fui com felicidade Amador Sim Ah Não, vou tentar essa semana Eu quero participar Não, seria maravilhoso Se você Se for o caso de você Fabrício Rafa Vou fotografar em algum lugar E se você quiser me chamar Aí você me fala que eu acho fácil Faz um vídeozinho, põe no Youtube Ah tá, não Vou fazer meus vídeos no Youtube Como é que você não quer dizer? É, eu Eu vou te ver e vai contar pra você que eu acho É muito estima Os traços, algum bilhete E depois te falo Aí eu falo, ah, tal dia eu vou mandar com ela Eu vou te ver e vai Eu vou te ver e vai Papalô Uh Uh Papalô Uh Papalô Uh 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 Papalô Papalô Papalô